gerador elétrico vamos ver agora o que é um gerador elétrico um dispositivo que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica então a palavra chave é transformar transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica exemplo pega energia eólica e transforma em energia elétrica pilha pega a reação química e transforma em energia elétrica célula fotovoltaica pega a energia solar e transforma em energia elétrica símbolo do gerador então uma resistência interna que tem o gerador um r minúsculo energia interna a força eletromotriz a letra y e o sentido da corrente no gerador sempre vai do polo negativo para o polo positivo força eletromotriz que é representado pela letra epson representa a energia fornecida a cada unidade de carga da corrente elétrica ou seja a ddp total do gerador em outras palavras vamos pegar o exemplo de uma pilha é a energia da pilha quando ela não está ligada a nenhum equipamento isso é a força eletromotriz equação do gerador é uma equação do primeiro grau se é uma equação do primeiro grau vai representar uma reta ou uma curva uma reta aonde sinal negativo aqui essa reta vai ser crescente ou decrescente decrescente então o significado o u é diferença de potencial útil o r minúsculo é resistência interna do gerador o i é corrente elétrica e a letra epson é a força eletromotriz uma maneira de associar essa equação aqui essa equação na equação de um gerador sim é uma equação de um gerador tá o companheiro do amiguinho do bob esponja é o gary gary tá então você pode associar essa equação por gary 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 o gráfico do gerador o gráfico o gráfico temos aqui o eixo da ddp útil e da corrente então como eu comentei vai representar uma reta essa equação vai ser decrescente e cc a corrente de curto circuito então vamos ver como chega essa corrente de curto circuito quando está em curto circuito pessoal o u vai para zero agora vou passar esse termo menos vou passar para o outro lado da igualdade torna-se positivo a resistência está multiplicando passa dividindo então desta forma a gente vai nós temos a corrente de curto circuito epson dividido pela resistência interna então e cc corrente de curto circuito máxima pessoal então note o epson aonde que é o epson aonde a reta intercepta o eixo u então é neste ponto aqui que é o epson potência de um gerador então existe a potência total existe uma potência útil e uma potência dissipada então a potência total é dada por epson vezes i potência dissipada é r a resistência interna vezes i ao quadrado e a potência útil é e corrente vezes a tensão elétrica ou ddp rendimento de um gerador então gerador é uma máquina então tem que ter um rendimento rendimento nós vamos simbolizar pela letra ni ou pela letra r pessoal no enem muitas vezes não utilizado o termo rendimento é utilizado o termo eficiência então o rendimento a letra ni tá é dado por potência útil divididos pela potência total vezes 100% então muitas vezes tá é interessante dar o rendimento em porcentagem tá em porcentagem mas o que que é a potência útil e a potência total potência útil é i vezes u potência total é o epson vezes i note se eu dividir potência útil pela potência total eu posso simplificar esse i com esse i vai ficar u dividido por epson vezes 100% daí associação de geradores em série então uma pilha um gerador aqui tá marcando 1,5 volts agora duas pilhas em série vai marcar 3 volts volts e a resistência interna aqui vamos supor que vale 1 tá resistência interna 1 on fazendo isso aqui nas duas a resistência interna vai ser de 2 on agora associação de geradores em paralelo então temos uma pilha 1,5 volts agora duas pilhas em paralelo duas pilhas em paralelo pessoal vai ficar 1,5 volts porque em paralelo o que que é constante é a tensão e a resistência interna vamos lá então vamos supor que a resistência interna aqui seja um on como eu tenho duas pilhas tá e vamos supor que as pilhas sejam da mesma marca sejam novas então a resistência essa vai ter 1 on e essa também vai ter 1 on então como as resistências são iguais eu pego essa resistência e divido por 2 que vai dar 0,5 on a resistência dessa associação de geradores uma bateria elétrica possui uma força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna 0,1 on qual a diferença de potencial em volts entre os polos desta bateria se ela estiver fornecendo 1 ampere a uma lâmpada então foi fornecido o epson força eletromotriz 1,5 volts a resistência interna 0,1 on quero saber a diferença de potencial em volts que é o e a corrente de 1 ampere a equação que relaciona esses dados é essa daqui do companheiro do amiguinho do bob esponja né vamos lá então substituindo o que nós temos temos o eps temos 1,5 menos resistência interna 0,1 o i nós temos temos vale 1 substituindo agora vou fazer essa multiplicação 0,1 vezes 1 vai dar 0,1 1,5 menos 0,1 vai dar 1,4 volts alternativa correta B de bola B de bonito questão 3 então vamos lá duas pilhas idênticas com o epson igual a 1,5 volts e resistência interna 0,2 ohm cada uma são ligadas em série para alimentar a lâmpada de uma lanterna a força eletromotriz e a resistência interna equivalente da associação das duas pilhas valem respectivamente pessoal então se eu tenho duas pilhas a força eletromotriz equivalente dessa associação vai ser 3 então pode ser alternativa D ou E porque está em série eu somo são duas pilhas uma pilha vale isso a outra pilha vale também isso então é só somar dá 3 agora a resistência interna também é somar porque está em série 0,2 ON mais 0,2 ON então alternativa correta alternativa E dois geradores elétricos idênticos de força eletromotriz iguais a 6 volts a resistência interna é de 1 ON são associados em paralelo a força eletromotriz e a resistência interna do gerador equivalente da associação são respectivamente se tem dois geradores idênticos de valor 6 volts estão ligados em paralelo então uma associação em paralelo a força eletromotriz ela é constante não muda então pode ser alternativa A B ou C agora a resistência interna como elas são idênticas os dois geradores eu pego essa resistência aqui e divido por 2 por que por 2 porque tem dois geradores idênticos então se eu dividir 1 por 2 vou ter a resistência interna dessa associação 1 dividido por 2 vai ser 0,5 então alternativa correta a alterativa a A diferença de potencial obtida nos terminais de um gerador é de 12 volts quando esses terminais são colocados em curto circuito a corrente elétrica fornecida pelo gerador é 5 amperes nessas condições a resistência interna do gerador é em ohms igual a então vamos lá a diferença de potencial obtida nos terminais de um gerador é de 12 volts então isso é o nosso épso quando esses terminais são colocados em curto circuito isso quer dizer que o U é igual a 0 está em curto circuito isso quer dizer que o U é igual a 0 e a corrente é de 5 amperes quer saber a resistência interna o R minúsculo pegam a equação de um gerador porque o exercício está falando que é um gerador pegando a equação de um gerador substituindo que nós temos o U vale 0 o EPSON vale 12 resistência interna a gente quer saber e o I vale 5 menos esse termo passa do outro lado da igualdade e vai ser mais o 5 está multiplicando passa dividindo 12 divididos por 5 2,4 ON alternativa correta letra A quando o gerador de força elétrica elétrica de 12 volts é ligado a um resistor R de resistência 5,8 ou uma corrente elétrica e de intensidade de 2 amperes circula pelo circuito a resistência interna do gerador é igual a pessoal para resolver essa questão tem que saber aqui essa resistência é um valor muito pequeno isso quer dizer que quase não interfere muito no valor da corrente subentende então que esse gerador está em curto circuito então para resolver essa questão vocês tinham que saber isso ter essa bagagem então a equação de um gerador é essa eu só acrescentei na equação a resistência externa que é essa daqui substituindo o que nós temos o está em curto o gerador então o vale zero o epson vale 12 força eletromotriz o r 5,8 mais a resistência interna que a gente quer saber vezes 2 agora o que eu vou fazer vou fazer isso daqui o 2 está multiplicando 5,8 menos 5,8 ó e o r também só que note tem o sinal negativo menos com mais aqui vai ficar menos 2 vezes 5,8 sinal aqui na frente negativo vai dar 11,2 11,6 menos com mais dá menos r vezes 2 menos 2 r fazendo essa conta aqui ó de 12 menos 11,6 vai dar 0,4 menos 2 vezes r passa do outro lado da igualdade vai ficar mais o 2 agora está multiplicando passa dividindo 0,4 dividido por 2 vai dar 0,20 ou 0,2 alternativa correta B questão 8 o gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador elétrico a sinal é alterativa que representa corretamente a equação de um gerador então equação de um gerador equação do Gary lembra lá do amigo do Bob Esponja então aonde a reta intercepta o eixo U o eixo da vertical é nosso EPSO então 20 então pode ser alterativa A ou D A ou D a reta aqui tá crescente ou decrescente ó se eu aumentar cada vez mais a corrente tô aumentando o que que tá acontecendo com a reta a reta está diminuindo então ela é decrescente então o sinal é negativo tá então a resposta correta alternativa A então por que agora esse por que 2 vamos lá vou justificar por que o 2 pego a equação do gerador no lugar do U vou colocar 0 o EPSON vale 20 a resistência interna que eu vou mostrar que vale 2 que a gente não sabe ainda mas a gente vai calcular que vale 2 e o I vale 10 substituindo menos esse termo passa do outro lado vai ficar mais 10 está multiplicando passa dividindo 20 dividido por 10 2 ohm então justifiquei por que que a resposta é alternativa A note o 20 é a letra EPSON na parte teórica que eu comentei o EPSON é o ponto aonde a reta intercepta o eixo na vertical e o I e a resistência tá 2 calculamos aqui ó sinal negativo equação de um gerador ó negativo pessoal na descrição tem exercício se não me engano exercício 10 que é fundamental porque é não trabalhei com vocês aqui a resolução de exercício sobre potência de um gerador e rendimento de um gerador então na descrição tem exercício 10 aonde eu trabalho tanto potência potência total potência dissipada potência útil e rendimento então vejam aí na descrição pessoal até a próxima aula tchau tchau tchau